Gasta um amigo Gasta um amigo Eu peço que você entenda É demais o meu problema Eu não paro de chorar Minha alegria Foi ela quem tirou O meu sorriso Já esqueceu de mim Peço e deixe Aqui mesmo no balcão Dá demais meu coração Desta vez vai ser meu fim Se eu beber Não vá se preocupar Se eu cair Me deixa aqui no chão Tô arrasado E é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debrouçado no balcão Tô arrasado E é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debrouçado no balcão Tudo que eu tinha Eu tenho essa mulher Por falsidade Ela feriu meu coração Porém agora Só um copo de bebida Vai esquecer A dor de uma traição Porém agora Só um copo de bebida Vai esquecer A dor de uma traição Garçom amigo Por favor Traga cerveja Quando a desfeita Não vá se preocupar Garçom amigo Eu peço que você entenda É demais o meu problema Eu não paro de chorar Garçom amigo Eu peço que você entenda É demais o meu problema Eu não paro de chorar Minha alegria Foi ela quem tirou O meu sorriso Já esqueceu de mim Peço que me deixe Aqui mesmo no balcão Dá demais meu coração Desta vez vai ser meu fim Se eu beber Não vá se preocupar Se eu cair Me deixa aqui no chão Tô arrasado E é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debrouçado no balcão Tô arrasado E é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer Debrouçado no balcão Tudo que eu tinha Eu dei a essa mulher Com falsidade Ela feriu meu coração Porém agora Só um copo de bebida Vai esquecer a dor de uma traição Porém agora Só um copo de bebida Vai esquecer a dor de uma traição Porém agora Só um copo de bebida Vai esquecer a dor de uma traição Porém agora